Antes de começar o episódio, parabéns galera, vocês conseguiram 220 likes, vocês me surpreenderam demais E mais 220 likes nesse episódio de hoje, vocês vão conseguir 3, 3 episódios de Dino Land durante a semana Mas isso vale até segunda, e se vocês não conseguirem, eu não vou postar 3 episódios, tá? Então, depende de vocês No episódio anterior de Dino Land Aqui vai ser o seu lugar, ó, se vocês quiserem tomar banho, refrescar, porque tá quente pra caramba ultimamente Aqui, aqui, isso, isso, boa menina! E um diferente, Galímius, parece que é mamãe e filhinho Uh, já nasceu, nasceu um, cadê o outro? Oh, nasceram sem eu estar perto, isso não é legal E agora? O que eu faço? Como é que eu vou domesticar vocês? O que é que eu faço agora? Como estão os meus lindos dinossauros? Eita! Tá ficando grande já É, você tá bem Oi, e você? Tudo bom? Como é que você tá? Que pena que você não é meu Você tá com a barriga lotada, hein? E você? Nossa, vocês tão comendo muito Esse lugar aqui tá excelente pra vocês E como é que tá esse field? Tá caindo aos poucos Então tá beleza Deixar vocês aí E... Olha É... É o seguinte Eu preciso te tirar daqui Você tem que sair Vem aqui Vamos ver se você me obedece Yes Siga-me Siga-me Isso! Fica aí Livre pra andar Agora Ah, que coisa legal Ah, pronto Seu novo habitat Você está livre Você já tá grande Você é enorme E eu tinha deixado Ah... Ixi Aquilo ali não é bom Um Triceratopis ali Pra poder colocar Junto com o Danilinho, né? Então lá vai Lá vai Aqui como é que estão as vacas Eu já tenho que aproveitar Todas as vezes Oh, Pikachu! Pikachu! Sabia que existia Pikachu aqui Pikachu! Vai, vai, vai Vaquinha! Vai, vaquinha! Êêêê Pica, pica! Pronto Ih, e você? O que você está fazendo aqui fora? Ah, mas... Olha só Olha só Olha só Olha só Está diminuindo bastante Muito, muito Loguinho Eu vou poder construir aqui Todo o cercado, né? E também Eu vou poder Oh, tem fóssil aqui Eu vou poder Colocar mais dinossauros legais Yes! E tem uma outra área Que eu quero Melhorar bem ela Eu quero cercar Que é Essa área daqui do lado Onde estão os dinossauros herbívoros Aqui nesse lugar Eu quero colocar um Pokémon aquático Nossa Está difícil Bem aqui Eu achei um laguinho muito bonito Bem legal Dá para colocar algum Pokémon aquático aqui Só que existe Pokémon aquático Carnívoro e herbívoro, né? Hã? Pokémon? Então Eu não sei se eu coloco aqui Os carnívoros E herbívoro eu coloco em outro lugar Está bem legal Aqui é só Fazer um muro E fica muito mais fácil Depois eu faço isso Talvez eu faça até circular E não quadrado Igual dos outros Aí eu já terei que fazer manualmente Mana, mana Mana, mana Tem que ver Mas Está aí a dica Eu tenho que pensar mais E depois Mais para frente Eu tento fazer isso Vamos continuar Ver aqui Onde está o nosso Triceratop Nosso sim Do nosso Parque Dudu Sorriso E todos os outros Eu estou falando sozinha Ninguém está aqui comigo Eu estou falando Oh O que é isso? Isso Beleza Vamos ver aqui Vou ver Eu vou ver Ei Nossa Sabia Isso aqui deu certo Sabia que ia dar certo Aí Perfeito Deu certo Não inundou aqui Igual das outras vezes Pronto Isso aqui está surtindo Um bom efeito Isso aqui está sendo bom Pena que eu não sei O que é Que Eu acho Que é do dinossauro Que eu estava doida Que é o No Stegosaurus Acho que era Do Stegosaurus Não É outro Triceratops Está aqui Qual que era? Eu não lembro Gente Estou com a amnésia profunda Eu não lembro Tá Aqui Beleza Eu quero fazer mais Cultura e vetos Tem pouco ali Aproveitar agora Fazer um monte Ih Cacto tem Preencher aqui tudo Não Não tem cacto Suficiente ainda Eu fiz uma fabricação Ali do outro lado Mas ainda preciso de mais cacto Então é só esperar Ah Outra Eu quero ver que Como é que está Os dinossauros Eu tive que mudar De lugar Tive que mudar De lugar Porque Teve um fugitivo Quando eu abri essa porta Fugiu Cadê o outro? Aqui está Duzentos e sinta e nove Você tem que crescer Flash um Flash Two Aqui Cadê você? Aqui Bom Por enquanto Você está sem comida Eu vou jogar isso aqui Para você comer Você não come 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 Aqui Come Um sumiu Não Ah Vou ter que fazer um feed Para você Também Lá vai eu Fazer um feed Aqui agora Para você Eu tinha que fazer uma produção De galinha Em massa E aqui Eu deixei alguns Umas carnes Para o Dudu Se ele quiser comer Que ele venha Aqui nesse lugar Tá Agora eu vou fazer o feed Feed Precisa de ferro De bucket 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 E stone Que eu tenho Tudo Aqui Ok Um botão Um botão Ferro Aqui não tem ferro Vou pegar aqui Tirar isso aqui Colocar aqui Colocar aqui Colocar esses ovos E colocar esses ovos aqui Ótimo Ferro Bucket Esse Aqui Em volta Como é que era? Como é que era? Ah Precisa de vidro Também Vidro Ferro Esse aqui Aqui em cima E o de baixo Ah tá Fiz tudo ao contrário Aqui E vidro Prontinho Seria interessante Se eu tivesse feito mais um Porque tem um outro cercado ali Que eu posso colocar um outro animal Eu quero aproveitar agora E fazer Mais um Moçassaurus Não é esse que eu quero É Não tem nada aqui Que me interessa aqui no momento não Eu tenho que cultivar mais Vaca Galimus Tá Eu vou fazer o Cadê? Cadê? Galimus Isso Era isso que eu tava querendo fazer Ah Deixa Vou colocar o fio Ali que eu tava Já esquecendo Ele tem que colocar o fio Senão o dinossauro não vai comer Corre Corre Antes que ele morra Oi Dudu Isso Galinha Quer entrar aí dentro? Vai Entra 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 Isso Vamos deixar aqui Tô Tô Toc Jeremy Tô cabeça Como assim? Dinossauro Ah Quase que eu ainda tenho que colocar aqui Pelo menos um Eu tenho que saber como é que eles se alimentam Ai ai Deve ser com fios também E galinha, galinha É o seguinte Eu vou precisar de uma de vocês Morre Valeu Aqui já tem um É Descobri uma forma bem legal De fazer Crescimento Quer ver Fóssil Os animais vão crescer muito mais rápido Pelo menos os carnívoros Eu acho, não tenho certeza Para mim deve ser mais para os carnívoros Porque eu preciso fazer Isso daqui É uma sopa E a sopa Eu não sei fazer Eu só sei fazer hal Cookie chicken Hal chicken soap Provavelmente Precisa de assar Eu quero aproveitar e fazer aquela outra sopa Para que eu possa comer mesmo Ou o animal Deixa eu ver se é do animal Deve ser bem saborosa Ih, já sou Já sou Já sou Tá aqui Pegar E cadê Isso Quero um balde E mais Isso daqui Não dá Não dá Será que eu preciso disso daqui Já que é assada Eu Não tenho outra alternativa ainda Será que vai dar certo? Boa 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 Enquanto isso Eu vou fazer aqui Os potes Eu já tenho um potezinho aqui Eu preciso de um Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Três, seis, sete, oito Ok Yes Daqui Tá lindo Pra cá Enchendo tudo Deixar aqui novamente E Bingo Feeds Para dinossauros Para eles Crescerem Então eu quero ver se Os nossos Queridos Amigos Dudu Os nossos queridos amigos Vão crescer Será que ele come isso aqui? Chegar bem pertinho E testar Opa galinha Vai ficar parado aí mesmo? Tá com medo Tá com medo Cadê você? Aqui Vem mais pra cá Uai Tá correndo por quê? Uh Eu alimentei Não sei Não sei Deixa eu ver aqui Vixe Não Não foi eu não Ele não tá com nenhum pingo de fome Deixa quieto Galinha vai sair também Fica na porta Atrapalhando Cadê o outro? Talvez o outro dê Tem Nossa Tem muita comida aqui Hum Não Aqui ó Ah Eu dei Eu dei Tinha sete Acho que tinha sete aqui Ah Por que de repente ele ficou morrendo de fome? Aqui Uh Tá dando Tá dando Uh Peraí 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 Mais um Ah Ele tá quase morrendo Come aí Come Come Eu tô tentando fazer você crescer Mas isso aí não tá sendo bom não Come 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 Toma aqui a galinha Pega Pega pra você Come Aqui tem muito pra você comer Vai Come Vai Por favor Não é possível que você não vai comer Tem um bife Uma galinha bem achada Consegui que eu saiba Come de tudo Você não come galinha Você não come galinha Ah Não Volta pro seu lugar Me siga Você me segue Não Ele não me segue Ai Ai Como é que vai fazer pra ele voltar Peguei aqui uma carne Eu sei que ele tá morrendo de fome Peguei uma carne Nossa O Dudu tá comendo Devorando aqui Acho que ele não comeu Vai 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 O senão ele morre Cadê Ah Cadê Aqui Pega Pega pra você Come Come Agora Come Come Ah Ele já comeu Volta Volta pra cá Vai Me segue Me segue Vem pra cá Me segue Por favor Me segue Vem ali Eu vou empurrar você Vai Vem Tá aqui Não tô na hora De você sair Não Vão Vem Pra lá É pra cá Pra cá Isso Vem 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 Vai Vai Ah Consegui Ok Free move E Eu quero testar aqui de novo Eu não entendi Opa Você tá cheio Né Tá Eu não entendi Por que que você Diminuiu Mas Crescei Cresceu Cresceu Ele cresceu rápido Ele cresceu Olha a diferença Ele acabou de crescer na minha frente Deixa eu ver esse daqui Ah Os dois cresceram juntos Legal 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 Tá sentindo efeito Beleza Ah Agora eu vou deixar o outro dinossauro do outro lado Pra que nasça Eu quero ver como é que é esse Gali Galimos E vou deixar também o Tricerápido Mas os outros dinossaurinhos lá Precisam sair Já tá lotado aqui Nossa Clebson tá crescendo demais Ah Isso Não Clebson Deixa eu fechar a porta Clebson Chega pra lá Clebson Isso Nossa Ele tá grande Que Que é isso Muito grande E esse daqui Só fica aqui Danilinho só fica aqui Danilinho né Nem é mais Danilinho É Danilão mesmo Mais um Pra vocês Esse Tricerápido Eu não preciso Não sei pra que que eu peguei esse aqui Eu preciso É desse daqui Agora é só aguardar Vem pra cá Pra cá Isso Aí E só Agora Aguardar ele crescer Porque eu vou esperar Pra ele virar Meu Tá quase Falta dois Vai Yeah Nasceu Yeah Nasceu Olha só Ele tá olhando os outros Ó Tá cheio de amiguinhos Seu aqui Cheio de amiguinhos Agora você é Meu Você é meu Você é meu Cadê Vem pra cá Eu quero ver você Nossa Ele come de tudo Quê Você é carnívoro e herbívoro Acho que você está no lugar errado É Você Nossa O que eu faço Eles ainda não estão preparados Pra sair daqui Não estão preparados Pra sair daqui Ixi Espero que esse daqui Não mate Pra mim Pra mim você é herbívoro Acho que você vai se transformar Herbívoro Vai ser herbívoro E Não sei que nome vou te dar Tem uma carinha muito bonitinha Tá É Vou fazer Essa aqui crescer mais rápido Ó Devolveu Vou ver do outro Cresce mais rápido Devolveu Os outros não devolvia Vocês comeram mesmo Será que Isso aqui é pra herbívoros Comerem Ai ai Não sei Bom É isso Logo eu volto Não sou Eu não sou Uh Tira a cabeça Tira a cabeça Do menino É Agora aqui Tá ficando muito bonito Tô sentindo Mesmo que o parque Tá ficando bom demais Tô muito feliz Muito feliz De verdade E outra coisa Eu quero ver Isso aqui terminar logo Eu quero ver Aqui acabar Já tá quase terminando Eu quero construir aqui logo Um outro cercado Porque os dinossauros já estão Tudo ficando Amontoado lá Tô precisando de um outro cercado E agora Aqui eu vou colocar O que Ah 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 Não 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 Sai fora Vai pra lá Sai daqui Vai pra lá Ah Uma calça Pelo menos isso Uma coisa boa pra mim Ah Agora Tô preocupada com isso aqui Que tipo de dinossauro Que eu vou colocar aqui Nesse lugar Ah Que tipo de dinossauro Não E aí Não Ah 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 Legenda por Sônia Ruberti